Aperta mais aqui. Aperta mais aí, Andressa. O prêmio Willo folgado aí, ó. Tá com os braços abertos. É um momento de distração. Ó, vamos, vamos, vamos. Ó, Andressa, ó. A gente todo preparado, ela viajou, ó. Mais um vídeo do Que Não Dizer! Hoje o vídeo é pra passar vergonha, porque a gente gosta de dar vergonha. A gente tá aqui em Cancún, no México. Queria deixar claro isso. Olha o cara que... Vai demorar pra gente voltar aqui. Então, tô me achando que a gente tá de férias. Tô gravando esse vídeo. Quando você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente a gente já tá trabalhando. Acabou a nossa férias já. Ok, e aí como o Willo falou, a gente vai passar muita vergonha nesse vídeo aqui, porque a gente sabe que casal, quando é apaixonado, quando se ama depois de muito tempo, é besta. Esse vídeo vai ser tipo aquele vídeo do Biel, quando a namorada dele passou uma vergonha que todo mundo tá zoando. É, acho que é por causa que eu faço essa vozinha de neném, mas quando eu falo assim, doide, ele... Como é que ia ir? Onde? Assim, doide. Já tô até arrependido. Como eu falei, todo casal passa vergonha. Tinha que gravar e a gente trouxe isso aqui, né? Mas por nossa intimidade. É porque é o seguinte, o Willi e André, você é o casal mais idiota que eu conheço, né meu amor? Que coincidência... Não, vocês são mais idiota do que a gente. Não, vocês são mais idiota. Ah, e o peixe? Só tem o peixe a gente, né? A gente vai contar aqui pra vocês as besteiras de casais, as coisas que a gente faz de casal. A besteira é grande. Tanto é que a gente não tem muito amigo. Vou contar uma besteira e vocês contam o nome de vocês. Uma besteira que a gente fala é coisa engraçada que a gente faz de casal, sabe? Por exemplo, quem acompanha a gente no Instagram, que inclusive meu é arroba Watson Alves. Meu é arroba Willow. Promoção. Meu é eu, André Scarabini. Meu é arroba peixe. Quem acompanha a gente lá no Instagram já sabe que até isso temos o peixe. O que é que é o peixe? O peixe... Não é o peixe de estimação, gente. Não. Não é o peixe de acolá. Quando a gente fala assim do peixe, do peixe no meio das pessoas, a pessoa fala assim, vocês têm um peixe? O peixe nasceu de um meme, logo no começo do namoro. É um meme moral, por isso que eu não vou mostrar aqui, mas era um meme moral. Faz aí tu que fica mais parecido. Faz assim, ó. Ele tava com essa cara aqui. E aí a gente começou a imitar o cara, e aí falou que parecia um peixe. Isso aqui virou, tipo, parecia um peixe, só que a Thaís adotou pra si uma personalidade que não era dela, entendeu? Na verdade, somos quatro amigos assim, a Andressa, eu, o Atos, a Thaís e o peixe. E o peixe. E o peixe é, não é uma fantasia, é cinco amigos, vai Thaís. Tutorial de como fazer o peixe. Botei tia no lábio, encher a bochecha de ar, e erguer e descer o beixinho. O beixinho. Esse é o peixe. Todo mundo vira o peixe. A Thaís é o peixe original. E como é que a gente sabe que é o peixe original? Os barulhos que o peixe faz. Não basta inventar uma personalidade e fingir ser uma coisa, né? Tem que inventar só um certo. A risada do peixe pra saber se é o peixe original, como é que é? Peixe original. Parece um golfinho. A Andressa é o peixe do Paraguai. Gente, por favor, não saiba que tem mais besteira pra lá. Tem besteira maior escuridão. Então vai, agora eu vou contar de vocês. Esse é o mais recente que tem. É uma brincadeira de canal. É o mais recente. É uma besteira igreja. Ele faz barulhinhos igual o Silvio, quando eu aperto ele. Oss! 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 A outra coisa que a Thaís faz, que é muito beijo também, que é coisa de casal. Ela quer beijar o meu pescoço, eu não gosto que ela beija o meu pescoço. Só que tem uma palavra mágica aqui. Pode estar fazendo o que for, que eu tenho que abrir o pescoço pra ela beijar o meu pescoço. Abimeço. Ai, que merda! Porque pra gente, é normal que a gente tá com êxito. É, mas isso também. Mas pra você que tá assistindo, é que dá pra você ir de medo. Seu cúmulo, né? É. Quando a pessoa às vezes tá falando alguma coisa assim, e aí a gente quer brincar ou falar que tá mentindo, a gente faz uma cara, por exemplo. Eu vou falar pra ela assim, tava ali na piscina e uma menina me beijou. Eu também tô fazendo isso ultimamente. Aí ele vira de lado. Eu também tô fazendo isso ultimamente. Ele vira de lado. Ele vira de lado. Ele vira pro lado, e o filho de lado sempre falando pra ela assim, ó. Aí quando vem, espera. Olha a cara da mentira. Aí quando ela fala, olha a cara da mentira, aí você fala pra mim assim. Que é tipo assim. Aí tipo assim. Descobriu. Os dois tipos de peixes. O peixe coconute e o peixe pelemo. O peixe coconute é o peixe legal. É o peixe bonzinho e é o peixe coconute. É inocente. É coconute. Por que foi coconute amor? Por que eu comprei um creme muito cheiroso que chamava coconute. Aí o peixe coconute é um peixe gostoso. É. Um peixe inocente, sabe? Que no caso sou eu. Quando é pelego, que a Thaís me chamam de pelego, é que é pelego. Trão biqueiro, sem vergonha. É uma gíria pra vagabundo. Vagabundo. Aí o peixe às vezes ele fica de pelegagem. Ah. E a Thaís sempre chama o aço de peixe pelego e o aço quer que a Thaís seja o peixe pelego. E na verdade os dois são pelego e nenhum é coconute. Tá bom. A Thaís chama ele de píncipe. Chamava o chão. É de píncipe. Chamava ele de píncipe. Aí tem uma estreia grande e se prepara. Aí eu perguntei pra ele como ele se tornou um píncipe. Explica pra ele. Quanto eu dizia, amor. Aí pensei, acho que ele se tornou um píncipe. É ponto, tem que ser um píncipe. Tem todo o teatro da ensinação. Eu acho que é só a Andressa que acha isso bonito, não é possível. Como que você se tornou um pelego? Ah, é. Tá bom. Peleiro. Outra coisa, eles também fazem os peixes, né? Eles também imitam o peixe, né? Falei que a Andressa é o peixe do Paraguai, o peixe copião. Como é que a gente descobre se é um peixe? Eles vão fazer agora, eu tenho certeza. É fantástico. A gente tá achando fantástico uma vez, aí tem a música. É fantástico. Aí eu comecei a fazer isso pra Thaís. Mas a gente não fala fantástico, a gente é fantástico. 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 Que vergonha, vai falar. É fantástico. É que quando a gente tá bravo numa situação, finge que tá bravo, a gente faz isso. Aí tem que acalmar, calma. Calma, calma? Fica se batendo. Fica se batendo. Fica se batendo. Aí faz essa cara também assim. Aí pra você desmanchar a cara, você faz assim, ó. E aperta, ó. Desmancha. Ó, desmancha. Falou, se acalma, se acalma. Esse é o teste máximo, entendeu? Vamos jantar? Falando, eu quero comer agora. Comer assim. Aí o teste máximo. Vamos jantar assim, ó. Calma, calma. Também tem uma coisinha quando ele tá puto e vai... É. Agora tem uma coisa que a besteira mais grande da minha e da Thaís, que é do peixe também. É a última, tá? Só pra encerrar a besteira. Graças a Deus. Aí o peixe coça barrigote. Só que eu, é uma regra que eu inventei na minha cabeça. É proibido coçar barrigote. Se coçar, tem uma advertência. Que a advertência aqui é morder a barriga dela. Aí o peixe às vezes fica coçando escondido. O peixe tá coçando barrigote. Mas, aqui no México, essa regra não é válida. A gente já colocou no peixe lá. Só no Brasil. Só no Brasil. Toda vez. Qualquer momento. Qualquer lugar. Eu faço a moça assim, ele deita e tome. Aí coloca do outro lado, ele deita e tome. Nada, às vezes a gente tá parado em algum lugar. E aí a Andressa ou eu decide dançar, dança da gostosula. E é uma dança que você só alisar. Não pode, não pode. Falou de gostosula. Agora faz. Aí começa a ficar bavo. Ó, falou. Falou. Aí fica bavo. Aí fica bavo. Daquele jeito que você já viu. Tá tudo conectado. Gente, me perdoa do fundo do meu coração por isso, tá bom? E é por isso que às vezes as pessoas não querem ser amigo da gente. É isso aí, gente. A besteira é grande demais. Essa merda aí. Não vale recortar o vídeo e usar só um trechinho pra zoar, entendeu? Não, mas eu juro pra você. Na minha cabeça eu trato o peixe como se ele realmente existisse. Existe. Tem uma coisa que é séria. O Axel trata a Thaís e o peixe de maneira diferente. É! É! E isso é verdade no dia a dia. O peixe recebe carinho. Se eu tiver puro com a Thaís, eu to puro com a Thaís. Mas se ela virou peixe pra mim, ela não é mais a Thaís. Mas a Thaís... Thaís tá querendo que ele pegue uma cor e pega lá a mãe. Não, não sei o que. Aí ela faz... É, eu vou e pega. Aí vai e pega. Antes de terminar, comenta aqui embaixo, por favor, qual que é a besteira. Se você namora, qual que é a besteira que você tem com seu namorado. Exatamente. Quero muito saber. Porque todo namorado tem besteira. Não é possível, pessoal, a gente é besta, assim. E se você, seu namorado não tem besteira, ele não te ama. É, porque a gente tá no começo do namoro ainda. É. Vocês vão ver. Mas você já tem uns seis meses, um ano e não tem besteira nenhuma. Desconfie. Termina. É. Não queria falar não, mas tá aí. Só sem... Só sem... Só sem... Só sem... Mas é, mas é chão... Só sem... Vem o cavalo relixando. Vem o cavalo relixando. Vem o cavalo relixando.